Você vê aí, bom, sete taças, sete chakras. Muitas vezes a pessoa vai fazer essa correlação, né? Sete centros energéticos. Agora, dentro de nosso estudo, realmente, a taça, a diferença de um diapasão, é que ela tem uma ação, né? Se você pegar uma taça e você colocar ela em cima da pessoa, o som vai se espalhar em todas as direções ao mesmo tempo. Então, isso traz realmente uma, pela observação mesmo, traz uma clareza sobre o fato que ativa vários chakras ao mesmo tempo. Claro, você pode colocá-la em cima do plexo solar, mas você está muito perto das outras regiões. Então, a taça, no caso, é um instrumento que não tem uma ação específica num lugar específico. Vai depender onde você vai posicionar ela e você trabalha uma região, ou seja, eventualmente, um conjunto de chakras, né? E com isso, você não precisa, por exemplo, ter tantas taças para você poder usar taças tibetanas fazendo atendimento. Basta você ter três taças. A gente está falando de três mundos. Você tem que ter o que vai ativar as frequências mais graves, médias e agudas. Então, por exemplo, poder fazer a massagem com uma dessa, mais uma dessa, mais uma dessa. São três. O importante é que ela tenha harmonia entre si também, né? A questão de notas. Isso é uma questão de se perceber, né? Você escuta a taça e fala, nossa, soa bem. Não soa bem. Então, é harmônico? Não é harmônico. É claro que algumas pessoas vão querer ter, eventualmente, umas taças que tenham umas notas específicas. Existe já, né? Todo um sistema de estudo que relaciona os chakras com notas, né? Que seria do grave ou agudo, sete chakras, sete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si.